Olá gente, tudo bom? Cláudio aqui da Agromania. Pessoal, vou trazer uma dica pra vocês bem bacana hoje. Se você tem problema com ralo entupido, com esgoto da tua cozinha entupido, aquele mau cheiro, o próprio banheiro voltando àquele cheiro ruim de esgoto, olha só, olha só que coisa bacana pra vocês. Ralo limpo. Ralo limpo é um produto da marca Citromax. É um produto composto por quê? Por bactérias. Bactérias, enzimas, é uma mistura de bactérias enzimáticas. O que eles vão fazer? Eles vão se alimentar da matéria orgânica. Então são enzimas, bactérias vivas, um produto não tóxico, que não prejudica o ambiente, não vai prejudicar o encanamento, nada disso. É um produto natural que vão se alimentar da matéria orgânica. Orgânica, isso tem que ficar bem claro. Por que eu falo isso? Às vezes o pessoal pergunta, está cheio de cabelo, meu encanamento, vai limpar? Não, não vai. O cabelo já é uma coisa física, já não vai conseguir, as bactérias não vão conseguir se alimentar disso. Ah, caiu tampa, não sei o quê. Não, não. É só material orgânico. São bactérias que vão se alimentar dessa matéria orgânica e quando ela se alimenta, ela transforma isso em água, em água e gás carbono. Então é por isso que vai tudo embora e você não percebe. Se a casa, a sua caixa de gordura está entupida, não está sendo mais água nenhuma, faça uma limpeza antes, tá? Não vai querer resolver o problema só com isso aqui. Aí faz uma limpeza e aí começa a utilizar isso com frequência que você não vai ter mais esse problema. Por que faz essa limpeza? Às vezes não é só gordura, às vezes tem alguma coisa mais física lá dentro, alguma coisa, algum material que não é orgânico lá dentro, né? Que pode estar entupido isso ali. Então isso aqui não é ácido, isso aqui não vai corroer nada, tá? É um produto totalmente orgânico, com bactérias vivas mesmo aqui. Por isso que é um produto muito, muito, muito bacana mesmo. Você vai manter um cheiro agradável aí na sua cozinha, no banheiro e tal. Como ele é um produto vivo, são enzimas, bactérias vivas, né? Por que que mata isso? Detergentes bacterianos, por exemplo, né? Então você não pode utilizar ele conciliado com produtos químicos, né? Ah, eu vou utilizar isso aqui e vou lavar a louça com detergente antibacteriano. O detergente já vai cair, já vai matar as bactérias e não vai dar ação. A noite antes de dormir, lavo a louça e tal, tal, tá tudo bonitinho, ajeitadinho. Vá lá, pegue 8 gramas desse produto, 8 gramas, coloque em 1 litro de água e despeje no seu encanamento. Simples assim, tá? Basta sanitário, mesma coisa. Ralo do banheiro lá, mesma coisa, tá? Ralo da cozinha, mesma coisa, tá? E vá dormir, tá? Porque daí as bactérias têm a noite toda pra ir lá se alimentar, né? Processar isso e limpar os seus encanamentos, tubulação em geral. Se o seu encanamento já tá meio que entupido, assim e tal, você vai ter que usar durante uma semana inteira, todos os dias, todas as noites, tá? Uma semana, todas as noites. E depois, uma até duas vezes por semana, né? Pra manter esse encanamento sempre limpo. Já é o suficiente. Esse produto aqui, ele vem em duas embalagens. 150 gramas e também é de 70 gramas. Daqui a pouco, ah, quero fazer um teste e tal na minha casa, ó. Compre um pequenininho, faz um teste. 70 gramas, então vai daí pra você aplicar uma semana e você pode acompanhar o resultado. Pessoal, era isso, né? Se gostaram desse vídeo, vão no nosso canal, curta, se inscreva, compartilhe. E como eu falei, se gostou, vai no nosso site lá, né? Ah, quero comprar, quero tirar mais dúvidas e tal. Tem muitos outros produtos lá. Mais alguma dúvida, chamem a gente no WhatsApp, telefone pra gente que a gente tá aí pra ajudar. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri